Olá! No ano em que se comemoram os 130 anos da abolição do trabalho escravo no Brasil, ainda são frequentes os crimes de racismo e a discriminação pela cor da pele. Além disso, mesmo sendo mais de 50% da população, a participação do negro na política ou nos altos cargos, por exemplo, ainda está muito abaixo do percentual. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos refletir sobre a situação do negro no país com o deputado Bebeto, que é do PSB da Bahia e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Bebeto. O senhor que acompanha sempre essas causas do negro, queria primeiro que o senhor começasse falando para a gente das propostas que tramitam aqui na casa, que tentam uma forma de reparação para tudo que a população negra passa. Primeiro, gostaria de evidenciar que os 130 anos da abolição da escravatura neste país não se materializou em benefícios efetivos para a vida da população negra. Desde a escravidão, o povo negro tem uma marca da resistência nos quilombos, cuja liberdade foi fruto do aquilombamento feito por tantos líderes importantes, Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, que construíam um tempo de liberdade. E mesmo com a liberdade em que nos foi colocada, nós tivemos uma liberdade aparente, mas não efetiva. Basta verificar o próprio mercado de trabalho em que os europeus aqui estiveram, no período da escravatura em que nós tivemos um tempo de liberdade, quando a população negra deveria ser incluída ao mercado de trabalho, aquele mercado foi oferecido aos europeus, relegando a população a uma condição de sofrimento físico, psíquico, de serem dispossuídos de lar, de terra e de possibilidades de construir uma vida medianamente digna em função da sua própria contribuição ao país. Esse é um retrato que nós temos e este retrato ele dialoga o passado com o presente. Se nós analisarmos a atual quadra em que vivemos o estatuto, por exemplo, da igualdade racial, nós lutamos aqui, construímos a quatro mãos para que ele fosse uma expressão, um guia para as políticas públicas brasileiras e que pudesse promover uma inclusão a partir de políticas públicas afirmativas. As cotas na universidade, eu vejo, por exemplo, um ataque as cotas como se ela se constituísse em uma aberração social. Não é. Os Estados Unidos, por exemplo, tem políticas públicas afirmativas. Eu pegar os Estados Unidos, que é sempre o referencial para parte dos parlamentares brasileiros, da sociedade brasileira, e lá há uma política pública afirmativa exatamente para permitir que população negra, como a que nós temos no Brasil, tenha a oportunidade de ascender pela educação. E veja o retrato. Aqui, o que nós temos na política de cotas é uma política de cotas pública e não racial. Ela é pública na medida em que participam homens e mulheres negras egressos da escola pública para afirmar uma condição em que o reconhecimento da própria sociedade que os mais pobres são os negros, homens e mulheres, a educação sirva para alimentar o círculo virtuoso da sua própria vida familiar. Por isso, esta é uma medida que nós buscamos no Estatuto da Igualdade. Temos outras políticas que precisam ser evidenciadas. Nós temos algo que precisa ser tratado nesta casa, que são os autos de resistência. Eu participei da CPI para desvendar os crimes contra jovens pobres e negros neste país. São 60 mil jovens pobres e negros que morrem anualmente neste país. Se você analisar os dados, fizer um contejamento dos dados da CPI, a maioria dos jovens mortos são negros. E qual é a causa? A identificação é a cor da pele. Muitos que nós ouvimos, homens e mulheres que trabalham com segurança pública, e eu os perguntei, numa abordagem entre um homem negro pobre e um homem branco pobre, qual é a sua primeira abordagem? Eles sempre responderam que a abordagem seria do homem negro, porque pode oferecer perigo. Como oferecer perigo se os dois são homens pobres e negros? Apenas pela cor da pele? O que denota claramente um racismo institucional estabelecido nas políticas, inclusive, de treinamento e de qualificação da própria polícia, como se nós ainda estivéssemos enfrentando um inimigo interno a ser combatido. Portanto, é atual revisar esta condição, garantir, portanto, aqui na Câmara, que o alto de infração seja votado. É uma proposta que está há muitos anos aqui, que não é votada. Há muitos anos paralisados, não é votada. Garantir que as cotas não sejam apenas um programa, mas uma política do Estado, de Estado, como nos Estados Unidos nós temos. Porque com a loucura que nós vivemos na política brasileira, chega alguém depois e diz que as cotas devem ser suprimidas. Então, nós precisamos transformar esta cota numa política de Estado. No emprego, é preciso que tenhamos claramente, para os órgãos públicos, uma cota estabelecida. E não é uma cota contra os demais brasileiros. É a forma de você ter a distinção. Pelo mérito, nós não queremos pela cor da pele, pelos méritos, mas garantir que, nesta possibilidade, os concursos públicos tenham a possibilidade de reservar uma cota para a participação de homens e mulheres negros. Até porque são mais de 50% da população. 50% da população. Veja os tribunais. Apenas o Joaquim Barbosa, dentre tantos, recentemente. Ou um homem das leis, de muitos anos, como o Luiz Gama, mas que não chegou a órgãos superiores da justiça, como chegou o Joaquim Barbosa. E são poucos. Mas vamos olhar os demais órgãos de justiça. Nós não temos negros. O próprio parlamento brasileiro, nós temos uma população de mais de 58% de homens negros e negras, ou seja, a população negra, mas qual é o retrato que nós temos no parlamento? Embora tenha aumentado agora para essa próxima legislatura, mas ainda é um número muito aquém. Muito ínfimo, muito aquém do que nós representamos neste país. Tanto é preciso considerar a participação econômica, social, a contribuição cultural da população negra para a formação social brasileira, com políticas públicas que afirmem a nossa condição e gerem a oportunidade, como os nossos jovens negros que saem das universidades têm demonstrado a sua plena capacidade quando lhes são oferecidos oportunidades. Agora, existe também o problema do setor privado não assumir esse compromisso de fazer realmente um equilíbrio, já que a gente vê, como o senhor lembrou há pouco, em novelas, a gente não vê retratando o negro nas novelas, a gente não vê também na publicidade, o mercado consumidor negro não é retratado, de que forma que essas políticas que estão sendo já aplicadas no setor público podem também ser aplicadas para as empresas privadas? Olha, tem uma experiência positiva de algumas instituições, eu me refiro sindicais, que numa negociação com o setor privado, numa agenda positiva, garantiu cotas não apenas para ingresso ao mercado de trabalho, mas a ascensão. Realizou uma política extremamente importante, acompanhada à época pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do país, Ministério do Trabalho, pelas confederações patronais, que resultou no incremento do número de trabalhadores e trabalhadoras negras na iniciativa privada, garantiu acesso e depois a ascensão, porque o nosso problema não é só de acesso, é de ascensão também no mercado de trabalho. Eu penso que se a iniciativa privada, de fato, observar o país e a pobreza que nele viseja, e fizer um recorte de quem são os pobres nesse país, deve abrir-se para uma discussão, como tem feito o movimento sindical brasileiro, o movimento negro, para absorver contingentes de homens e mulheres negros no mercado de trabalho privado. Ora, isso ajuda enormemente a você gerar a oportunidade, gerar paz às famílias, garantir a proteção de jovens e crianças, melhorar o padrão de consumo desta população, e quem ganha é o setor privado, porque quanto mais tenhamos a possibilidade do emprego e essa população preservada, nós vamos ter também aí um elemento de paz fundante na vida nacional. Então, tem um papel importante. Eu, inclusive, fiz um apelo enorme ao setor de onde eu sou oriundo, que é da construção. Nós temos cláusulas importantes na construção pesada de política afirmativa de emprego para acesso e ascensão na área da construção, que já é majoritariamente um setor em que absorve trabalhadores e trabalhadoras negras, mas que nós garantimos também uma ascensão positiva, sobretudo para essa área da engenharia nacional. Então, tem experiências positivas. Basta que haja também do lado patronal, da iniciativa privada, esse olhar de responsabilidade com o país. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a você. E no dia 20 de novembro, reafirmar a nossa consciência, reafirmar o valor da resistência, mas, sobretudo, da luta do povo negro que precisa viver e a gente se importa com gente. E se importar com gente é garantir a dignidade dos nossos irmãos.